A história do Cristiano começa com um drama pessoal. Em 2009, ele estava sem emprego e ainda perdeu o pai. Ao procurar uma vaga de trabalho, a única que apareceu foi de coletor de lixo hospitalar. O Cristiano topou o emprego e logo percebeu que aquele ambiente hospitalar estava no seu DNA. Foi um trabalho muito difícil, mas também um trabalho onde eu pude aprender várias situações dentro de um hospital, através de um olhar diferente. E ali eu fui sendo observado diariamente. Ele passou no vestibular para a enfermagem, concluiu o curso e foi trabalhar como enfermeiro assistente no Hospital Regional de Lusiana, o maior do entorno de Brasília. Esse trabalho na enfermaria, assim que começou a pandemia. Então, foi meu primeiro emprego como enfermeiro. Poucos meses depois, já era o chefe do Departamento de Enfermagem do HRL. No dia a dia, a gente foi observando a sua competência técnica, sua principal habilidade em gerenciar conflitos, em abordagem. E ele é um educador nato, né? Então, um enfermeiro, ele tem que ser um educador contínuo. E isso é a principal habilidade dele. Foi assim que eu conheci o Cristiano. O HRL é o hospital referência do entorno do Distrito Federal no tratamento da Covid-19. Apesar das mortes inevitáveis e do sofrimento, Cristiano se orgulha de ter participado da recuperação de mais de 500 pacientes infectados pelo coronavírus. Ninguém quer uma tragédia para impulsionar a própria carreira. Mas, às vezes, o destino cobra sacrifício e atitude a quem está diante de uma calamidade. Enfrentá-la pode ajudar o próximo e elevar a própria vida. O pai do Cristiano ficaria orgulhoso. Hoje eu sou realizado na minha função como enfermeiro. Tenho prazer em trabalhar todos os dias. A gente nunca deve desistir dos nossos sonhos. Se você batalhar, se você correr atrás, estudar, sempre ser honesto, vai chegar uma hora que você vai ser reconhecido. Não tem como não ter esse reconhecimento.